olá galera do youtube é nesse vídeo vou mostrar é o arco que eu comprei e fazer uma análise é se compensa o custo benefício eu comprei esse arco pela pela internet paguei em torno de 270 reais e paguei mais 70 de taxa acho que pela alguma questão tributária é vamos abrir vamos montar e vamos ver o custo benefício é partir do pressuposto sou iniciante na parte na prática de tiro com arco então vou fazer análise do ponto de vista de um iniciante vamos abrir pra ver como é que é o pacote provavelmente do envio não sabe que não tem mais nada vamos ver aqui o arco é relativamente leve vamos ver os componentes aqui ansioso pra ver essa maravilha o saco é interessante a gente pensar abrindo aqui agora eu lembrei da quantidade de tecnologia humana em volta aqui né lembrando que um dia fomos caçadores coletores e a descoberta do arco a invenção do arco fez com que a humanidade saísse na frente da caça dos animais e até recentemente naquelas guerras medievais se usava ainda o arco até o uso da pólvora para fins militares é que fez com que o arco se aposentasse a pólvora foi inventado na china mas só posteriormente foi usada para fins militares aqui tem um pequeno manual de montagem que está em inglês que não vai ajudar muito então aqui estão as lâminas a empunhadura aqui estão as lâminas aqui está a empunhadura então a princípio uma está um pouco soja de pó a madeira tem algumas pequenas rachaduras nesse resíduo aqui deixou um pouco a desejar né então vamos ver a montagem e ver como é que fica aqui está a corda aqui vem os parafusos e o machado vou montar aqui e depois eu volto para falar da sua experimentação tudo bem então eu parafusei são dois parafusos aqui e dois aqui tem uma lâmina que vem com a marcação 2 e na parte também então só isso e agora colocar a corda interessante que a corda tem essa parte que é mais durinha aqui nas pontas e aqui no meio aonde vai a flecha então vamos colocar a corda para a gente experimentar o tiro então galera hoje não vai ter teste de arco porque essa peça na qual vai a corda veio solta quando eu coloquei a corda e fui puxar aconteceu até um pequeno acidente que o arco se desmontou se desfez e bateu inclusive no meu rosto então essa foi minha experiência com o arco comprado pela internet eu não lembro agora o site para dizer mas era uma era um site que que era garantido a compra pelas americanas então a minha experiência é que não compensa comprar desse preço pela internet vindo da china tá bom espero que tenha contribuído de alguma forma e vamos ver se eu consigo remendar o que nunca vai dar uma segurança né porque a gente sempre vai ficar com medo de acontecer um acidente mais sério tá bom obrigado que tenha ajudado partilhado essa minha experiência de frustração com vocês viva o Aldeim o Obrigado.